Boas, malta! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos continuar no segmento do vídeo anterior que fiz sobre o álcool e a perda de peso, mas hoje vamos falar do impacto do álcool na nossa capacidade de constração de massa muscular. Como é que o álcool influencia a nossa jornada de criofiquemagrantes? Ok, malta? Fica desse lado, vamos descobrir tudo! Bem, malta, para nós abordarmos este tema completamente, temos que primeiro ver, e faz todo o sentido, vermos o impacto do álcool na nossa testosterona. Todos nós sabemos que a testosterona é uma hormona que influencia e está muito ligada à nossa capacidade de constração de massa muscular e manutenção da mesma. Por isso faz completamente sentido nós vermos o efeito do álcool na mesma, ok? E qual é o efeito do álcool na nossa testosterona? Um estudo feito apenas em homens, onde estes homens consumiram duas a três bebidas só, ou seja, perum-moderadamente, este estudo mostrou-nos que duas a três bebidas, de facto, aumenta a nossa testosterona em 17%, vale? Ou seja, eu acho que isto explica muito porque é que o homem vai para a noite, bebe duas, três bebidas e já fica meio maluco atrás da mulher aças, da mulherada. A testosterona sobe, a lid sobe, acho que é maluco. Mas, pronto, não é este que a gente veio falar aqui e, malta, este estudo não quer dizer que vocês, para vocês irem beber para umas vezes antes de treinar, para vocês não deixarem os treinos a subir, ok? Ou depois do treino. Isto porque este efeito, esta subida a testosterona não tem, os estudos mostram que esta subida a testosterona não tem qualquer efeito anabolico para a nossa massa muscular, ok, malta? Deixa-se para os centros dos treinos e beber os alcoólicos porque está a meta, ok? Bem, malta, e como eu vos disse no último vídeo, o segredo está na moderação. Como vimos no estudo anterior, duas, três bebidas até sobra a nossa testosterona, não tem qualquer efeito adverso contra a nossa massa muscular, ok? Mas, o outro estudo mostra-nos uma coisa completamente diferente e, a partir das tuas três bebidas, a coisa começa a ficar preta, ok? Ou seja, o consumo acima das três, quatro bebidas começa a influenciar a nossa testosterona e esta começa a cair a pique, malta, ok? Um estudo mostrou-nos, um estudo feito em pessoal que chegava todo de bêbado às urgências, eles traavam os níveis de testosterona, vi-se que os níveis de testosterona caíam 45%, ok? Nos homens, falando com os homens, malta, isto não é nada bom. Por outro lado, e outra coisa curiosa, é que as mulheres tinham cinco níveis, ou seja, estas mulheres também foram analisadas, estavam lá nas urgências, também foram analisadas alguns elementos de sexo feminino, e estas tinham até a sua testosterona cinco níveis acima, ou seja, vossas mulheres não se têm que preocupar muito com o álcool, que não tem muito impacto na vossa testosterona, até é salvo. Isto leva-nos a acreditar que o álcool inibir mais a nossa produção a nível testicular, ok, malta? É isto que a ciência sugere-nos, visto que os homens são mais afetados e as mulheres não, não são afetadas, ok? Bem, malta, já vimos o efeito de testosterona do álcool na nossa testosterona, agora vamos ver o efeito do álcool na nossa síntese proteica, e aqui é que as coisas já ficam mais feias, malta. E um estudo mostra-nos que consumir 8 a 9 bebidas iniba a nossa síntese proteica em 37%, malta, ok? Para além também de inibir bastante o nosso M-torque, que é um hormônio muito importante no desenvolvimento da nossa massa muscular e na síntese proteica, ok? Ou seja, 37% é muito malta, e faz muita diferença. E isto é em homens, que as mulheres, impressionantemente, não têm qualquer efeito, e analisaram o efeito, a mesma coisa, mas em mulheres, e viram que elas não tinham qualquer efeito endo adverso do álcool quanto à capacidade de síntese proteica e à atuação do M-torque. Muito bom, mulheres, para vocês isto está bom. Bem, e qual é a conclusão que podemos tirar disto tudo, ok? Podemos concluir, malta, disto tudo, que beber socialmente, ou seja, 2, 3 bebidas, não vai influenciar a tua capacidade de síntese proteica, capacidade de síntese de novas fibras musculares, nem vai afetar muito a texta estrona, pelo contrário, vai se bilhar, não vai afetar negativamente a texta estrona, ok? Para cima de 2, 3 bebidas, malta, é que a coisa fica feia, e aí já começam a prejudicar e a afetar negativamente a tua capacidade de síntese proteica, os teus níveis de texta estrona, e isso vai prejudicar a tua manutenção de massa magra, e aí síntese da mesma, ok? Vocês vão construir menos músculo sobre o efeito do álcool, ok? Por isso, se tu queres levar esta sede, queres construir o máximo, máximo muscular possível, não te aconselho a beberes álcool excessivamente, ok? Isso ele vai prejudicar a tua capacidade de recuperação pós-treino, vai inibir a tua síntese proteica, vai inibir a tua sinalização do mTOR, e vai diminuir drasticamente a tua testosterona, ok? Ok? Lungos de homens, mais 2, 3 bebidas, nada disso, ok? Mulheres, mulheres, vocês estão bem neste assunto, fã? A literatura e esses te lhes mostram que o álcool não tem efeitos adversos na vossa síntese proteica, na vossa sinalização do mTOR, por isso vocês podem estar mais relaxadas quanto ao consumo de álcool, se quiserem construir o máximo muscular, ok? Não se atrapalhente, não precisam de preocupar tanto e podem estar mais à vontade. Bem, malta, como vimos já desde o último vídeo, a moderação é um segredo, ok? Com estes dois vídeos não vos quero impedir ou dizer não bebam álcool, não bebam álcool, só vos digo, o que eu vos quero dizer é que o consumo de álcool em excesso é mau, ok? O consumo de álcool socialmente, 2, 3 bebidas, moderadamente, não tem qualquer problema e até é saudável, malta, ok? Se vocês consumirem álcool uma vez por semana, moderadamente, não vai-vos impedir de perderem peso, ganharem massa, tudo o que a gente teve a ver com estes dois vídeos, ok? Por isso, nada de estremezmos e a virtude está sempre no meio e no equilíbrio, ok, malta? Espero que tenham gostado deste vídeo, se gostaste e queres ver mais, subscreve aí o canal, vai haver muitas novidades em breve, malta, mais conteúdo e em breve, como vocês sabem, a prova está à porta e vai haver muitos mais vídeos nessa altura, ok, malta? Fiquem bem e até à próxima! Fiquem bem e até à próxima!